Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tapes, na rua Flores da Cunha, 272, e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cibius, 299. Uma sequência de ataques hackers tem gerado muitos problemas na internet. Recentemente, o sistema da Câmara de Vereadores de Tapes foi alvo deste tipo de crime. Em conversa com o assessor de informática da Câmara de Vereadores, o mesmo esclareceu como ocorreu o fato. Para esclarecer, o que ocorreu foi que sexta-feira a gente fechou o turno e hoje a gente chegou para trabalhar e o nosso sistema estava hackeado. Foi criptografado todos os nossos arquivos e a gente não tinha acesso a eles. Foi nos cobrar, pediram um resgate destes arquivos e a gente optou por não pagar este resgate de arquivos. Como é que vai ser feito agora com o sistema? Que providências a Câmara tomou? A Câmara tomou as providências de zerar todo o nosso sistema, será reinstalado novamente, será reposto o nosso sistema em ordem, foram tomadas as providências de serem desbloqueados todos os sistemas da Câmara e ser reposto novamente a partir de onde a gente já havia começado a trabalhar. Foi um hack muito bem feito, um acesso muito bem colocado, passaram por todos os firewalls, todos os antivírus e conseguiram bloquear. E a Câmara vai manter o seu mesmo sistema, claro, com melhorias a partir da rede agora. Confira também como funciona o sistema de segurança em outros tipos de estabelecimentos. É, essa parte de ser hackeado é muito difícil de não ser hackeado, porque os hackers têm sistemas, eles têm meios de adentrar as nossas informações que a gente não tem como se defender, pelo menos do meu ponto de vista. A gente procura dificultar um pouco o acesso deles com firewalls, antimalwares, antivírus, antivírus pagos, porque esses antivírus que tu baixa aí, eles não te protegem 100%. E o meio que a gente tem de dificultar mais ainda e até as nossas informações guardas com a gente é, tem o acesso por nuvem, que também, eles, tudo que está na internet, eles têm acesso. A gente utiliza o armazenamento externo, nossas informações diariamente, eu faço um backup do nosso sistema, do nosso programa, as informações, e salvo no HD externo, que fica comigo ou com a proprietária do escritório. Primeiramente, a Receita Federal não manda e-mail. Eles mandam carta e mandam e-mails, mas para o portal digital. O portal digital é somente para pessoas que têm o cadastro no portal digital. Se tu tem um cadastro no portal digital, com um código de acesso, eles podem te mandar um e-mail por ali, mas certamente eles mandam carta. A Receita Federal não liga, a Receita Federal não manda e-mail, e eles não vêm pessoalmente na tua casa. Primeiro, eles fazem o contato por carta ou e-mail no portal digital. As pessoas, então, provavelmente, que receberam esses tipos de e-mails, ou alguma coisa referente à Receita Federal, pode ser, então, motivo de, uma tentativa de copiar os seus arquivos? Pode ser, como pode ser, espalhando vírus, qualquer coisa que venha por e-mail, que seja de desconfiar banco, certos tipos de serviços, assim que vem te cobrando, e-mails, ah, boleto, seu boleto venceu, certamente é algum vírus, ou alguém tentando pegar alguma informação do teu computador. Legenda Adriana Zanotto